Fala aí galera, beleza? Hoje eu trago pra vocês aí esse joguinho aí da hora aí pessoal. O jogo muito massa, beleza? Eu vou dizendo pra vocês aí que o download aí está na descrição, beleza? Pra você tá testando aí. Eu não vou nem mostrar pessoal como é que se instala esse gamezinho aqui no seu dispositivo, tablet ou smartphone com Android. Ou até mesmo jogar no BlueStacks aí como eu estou jogando aqui, beleza? Porque é muito fácil pessoal. O jogo não tem data, nem tem OBB. É só você baixar o APK. É um APK gigante aí de 380 praticamente aí. Megas, beleza? Mas dá pra baixar aí. Você baixa e faz a instalação normalmente aí como... É com o APK normal mesmo aí. Você faz a instalação... E pronto. É só se divertir e jogar aí. Tá na descrição do vídeo aí pra você baixar, beleza? O jogo é o Icey. Muito massa mesmo esse jogo. Os gráficos, apesar de serem 2D, mas é muito massa pessoal. Muito bom. Vamos lá. Vale a pena, pessoal. Você está baixando aí para testar esse jogo aí no seu smartphone, beleza? Não perca tempo não. Baixe aí, instala aí que é legal demais esse jogo. Vamos lá. 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 É isso aí galera, beleza? Esse é o game aí pra vocês aí na descrição do vídeo como sempre Espero que vocês tenham gostado, se você gostou Deixa aquele like aí, valeu, um forte abraço a todos Fiquem com Deus Valeu